Música Olá, boa tarde. Nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, voltou a conceder a entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes e anunciou medidas para o enfrentamento à Covid-19. O governo do estado de São Paulo libera, a partir de amanhã, 30 milhões de reais para a abertura de 350 novos leitos para a Baixada Santista. Serão 50 novos leitos de UTI e 300 leitos clínicos para o litoral na Baixada Santista. Os leitos serão abertos, respectivamente, nas cidades de Santos, Praia Grande e Itanhaém. Os recursos já estarão disponíveis a partir de amanhã para as prefeituras. Este entendimento faz parte, também, do programa de cooperação, junto com as prefeituras do estado de São Paulo, com o diálogo construído pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, aqui presente nesta coletiva. Os locais com necessidade de abertura de novos leitos na Baixada foram mapeados pelos prefeitos, através de um estudo da Agência Metropolitana da Baixada Santista, com a participação de todos os prefeitos e os seus respectivos secretários de saúde. O governador também anunciou uma nova campanha de comunicação. Uma nova campanha de comunicação e, como todos sabem, comunicação é um elemento muito importante dentro desta guerra contra o coronavírus e nesta guerra de comunicação, lamentavelmente, tão povoada de fake news, de mentiras, de inverdades e de falsidades. E esta nova campanha homenageia os profissionais de saúde. A campanha começa hoje a ser veiculada e seguirá pelas duas próximas semanas para mostrar como atuam homens e mulheres, como médicos, paramédicos e enfermeiros, salvando vidas. Estes são os pilares da saúde, da saúde pública e da saúde privada. Médicos, enfermeiros, socorristas e outros profissionais que atuam diariamente, sacrificando suas vidas, ficando distantes de suas famílias e expondo sua saúde para proteger a sua saúde. A saúde da sua família, a saúde dos seus amigos, a saúde de brasileiros. Com relação aos profissionais do setor de beleza, Dória disse o seguinte. Em relação a manicures, cabeleireiros, barbeiros e os profissionais que atuam no setor de beleza, o governo federal faz muito bem em poder destinar a eles os 600 reais com uma ajuda emergencial. E eu imagino que todos os brasileiros são iguais. Os brasileiros de São Paulo, os brasileiros da Bahia, do Rio, de Brasília, do Rio Grande do Sul são todos iguais. Portanto, se o governo federal vai adotar essa prática para atender estes profissionais, deve incluir também os profissionais de São Paulo. Aqueles que dependem dessa atividade profissional e que poderão ser beneficiados com esta medida. Com relação a Campinas, Marcos Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, falou exatamente isso. Olha só. No que tange a região de Campinas, a taxa de ocupação ainda é um pouco menor, mas um alerta. Já é a terceira região mais impactada também pelo coronavírus no estado de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, que superou nos últimos dias a região de Campinas e a terceira é a região de Campinas. Hoje houve uma reunião de toda a região administrativa de Campinas pela manhã. Eu dialoguei com os prefeitos. Na sexta-feira faremos uma reunião com o prefeito da cidade de Campinas, Jonas Donizete, e toda a região administrativa para receber o pleito deles em termos de assistência médica. Então, está no nosso radar. Assim que eles atingirem esse nível de ocupação, o estado de São Paulo está pronto para agir. Bom, os dados atuais são 51.097 casos e 4.118 mortes em todo o estado de São Paulo. Bom, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, mande um WhatsApp para a gente. É esse número, olha só, que aparece aí no seu vídeo. Eu estou em casa, claro que se você puder, fique também. André Aranha para a TV Câmara Campinas. Tchau, tchau.